Entendeu? É, quase a gente nunca cair. Ah tá, eu achei que era improvável dos caras cair pra gente cair mais na maçota. Por exemplo, quando tu escolhe, tem pra ser um lugar bom. Era pra escolher o pior, entendeu? Não tipo avacalhar e largar lá no mar, mas tipo um lugar muito ruim. O pior era trilhos. Trilhos é maluquecimento. Ah é? Trilhos? Porra. Porque já tem um bot. Não sei, já dá mesmo. Falou do boteco. Já tem um bot, deve ter gente que já cai ali pra pegar os bot. Essa semana, a gente vai decidir, definir menos, se vai ter segunda ou não. É, pensa aí. Não, porque eu vou, dependendo do dia, organizar pra comprar uma capinha assim. É mais fácil eu comprar uma capinha de 30 pilha e colar ela na parede, acima do monitor, virado pra mim. Ah, o web é que eu vou deixar pro comissidor. ver o que é melhor, cara. Tem alguém na minha direita. Não, não é que tipo, é foda... Por exemplo, se tivesse a fita 3M resolveria hoje. Só que fita 3M uma hora acaba. Então, aí perde a foda. Então é mais só você pegar a capinha e botar ela na parede. E daí toda hora botar o celular nela. Do que pegar toda hora o celular com o capinha e botar na fita. Ou pior ainda, que nem hoje, que não tinha nem nada. Eu fiquei na lembrança. Caralho, mané. Tô todo duro. Trocação aí, hein. Ah, eu tô arregaçando o bot, velho. E aí Vem cá, vem cá, vem cá, eu vou morrer. Eu também. Tá vendo? Morreu por causa do bot? Não sei se tava me ajudando. Tem cara lá atrás. olha lá para sentido de então é aquele cara boa matou matei é tu atirando a minha vida também não tava tava focado no bot achei que tava me atirando e tava tão frenético acho que eu achei que tava me ajudando na hora que eu cheguei porque eu vi dois caras caindo só que daí quando eu cheguei eu matei um e daí o outro não o dropa esse shield aí grandão vai tomar no cu é que eu peguei o x de volta para jogar mais perto disso aqui daí como eu dropei o x ele foi para o bagulho do lado eu matei o primeiro eu achei que o segundo eu não tava tão perto aí eu ia usar o shield no lugar o literado cara não peguei o cartão pegou né não cartão a seta tá apontando para baixo para mim então então tu tá com o cartão cara tu pegou o negócio é aqui ó oi e a se fuder quebrei o negócio que o negócio não droppou nada e aí não não tô não não tô não cara esse aqui diferente é um scanner de medalhão e aí primeira vez que tu abre é o conhecido os cartão e aí eu tenho mais naipa aí tem uma smg ainda e aí eu falei que não dá para arrumar a arma do cara né e não esse vídeo é fodona não é uma smg e não não dá para arrumar uma do cara que eu peguei então é uma smg cara não é um fuzilzão bolado não todos vão morrer eu também fudeu ricardo fudeu olha que burra coisa boa cara que bagulho idiota tudo bem ok você está apresentando porra por que eu estou no nível 32 Acho que tu tá jogando a mesma quantidade que a gente, não tá muito diferente Não, mas eu tava um a menos que tu Caralho, duas... Meio, eu tô caindo, eu tenho paraquedas pra cair lá Tem um perigo aqui... Doze Um deles é flerro Tá muito mal, o que é isso? Tô junto contigo Tá, eu só luxo a mesma coisa, vou tentar dar umas balas aqui Tem um cara caindo agora Ah, o que é isso? O cara me esbagaçou aqui Nossa, o que é isso? O cara vem do ar Foda o que é isso, o cara vem do ar Foda o cara ficou por um tiro Tá, vai aqui Faker, caiu, caiu o cartão? O cartão caiu A princípio, tudo é isso Só tinha coisinha de... De... Estou com o morde aí, feliz Deve ter ficado lá em cima O que é isso? O que é isso? Fora, voltei Eu tô no mais forte agora, né? Mais aguerrido, mais sabido Pra onde eu vou Será que é onde eu tô, cara? Túnio Túnio Eu deixei uma dose aqui, ó Eu não vou jogar agora não Agora sai daqui? Vambora Tá feio pra caramba E o meu? Ah, tá aí tu não vai comer Foi interessante Hum 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 Eu acho que os de fruta vai ser melhor Ou de maracujá ou de morango Não gostei Não gostei Puta, tô assim Vou voltar pra pegar dois ali só Beleza Vamos lá Mais? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É verdade É verdade Hum 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 Me perdi Me perdi Me perdi Me perdi Véramos Hum Vamos lá. Afinalzinho, tá bom. Cadê meu boteco? Tá me ouvindo? Oh, mas eu não achei. Eu não achei. Eu não achei. Foi mal. Perceu sem querer? Eu não estou comendo por aí. 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 Eu não tenho por aí. Tá. o barrasco tá rasgando o bagulho mesmo deixa a bolinha aqui bolinha tem que ir Agora é que tá meio longe Acabamos o boteco já? Ah não Lá embaixo Tá vendo? 31 Tá vendo? 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 Acabou? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? aqui na ilha no momento o cara ali é os do negócio outros 110 no roxo rosa caralho Onde foi? Será que estão vindo na gente? Estão vindo ou não? Não E os caras daqui? foram embora foram na direção da o 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 trocação o 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 12 o 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